O projeto sobre história, do podcast, eu queria que você falasse um pouco sobre a história do podcast e os principais desafios que vocês enfrentaram, porque falasse um pouco como é composto, as pessoas que também integram o projeto, a história sobre história e esses desafios que foram enfrentados ao longo do tempo. Desde quando existe o podcast? O podcast, esse projeto do podcast nasceu no Prof. História. Então, foi uma discussão que foi de um grupo ali do mestrado do Prof. História. E, claro, depois ele extravasou um pouco para outras pessoas, outros espaços. Acho legal a gente também falar brevemente o que é o podcast, porque de repente alguém que esteja assistindo não saiba o que é. O podcast é uma mídia relativamente nova, surgiu no final da década de 90, mas que tem se popularizado muito agora nos anos 2000. Principalmente nos Estados Unidos ela é muito popular e no Brasil a coisa de 3, 4 anos atrás ela tem se popularizado de forma bem mais lenta, mas enfim, tem atingido um público maior. Então, é uma mídia em áudio que permite diversos formatos e diversas maneiras de se trabalhar ela, mas basicamente é um arquivo de áudio que você baixa e escuta no seu smartphone, no computador, enfim, onde você puder escutar um arquivo de áudio em MP3 geralmente. São diferentes formatos que se permitem, você pode ter entrevista, pode ter discussão em grupo como uma mesa de debate, pode ser storytelling, contação de história, reportagem, documentário, enfim, são diferentes maneiras de você trabalhar o podcast. Então, basicamente, o podcast é isso. Quando a gente entrou para o Prof. História e aí eu fiz toda essa reflexão em cima do ensino de história, eu vi que o mestrado ele pensava muito, muito o ensino de história dentro dos espaços escolares. Então, era o ensino de história basicamente da sala de aula. E eu entrei para o mestrado com uma reflexão muito grande em cima da literatura, porque eu achava que, na época, eu achava que a literatura era um espaço de ensino de história e não necessariamente escolar, você não lê livro só na escola. E a minha proposta inicial no mestrado foi em cima da literatura para extravasar esse espaço da sala de aula, fazer a reflexão do ensino de história para além do espaço da sala de aula. Não deu muito certo, as pesquisas mudam ao longo dos programas. E como eu sou um usuário intensivo de podcast, escuto muito, eu tive uma ideia no meio do mestrado de... pensei de, de repente, a gente produzir um podcast de história, sobre história, daí veio o nome, também daí veio o nome. E não tinha, no Brasil não tinha um podcast que discutisse a história que fosse feita, principalmente que fosse feita por historiadores, né? Então tinha muito podcast, às vezes, de curiosos ou pessoas que se aventuravam pela história. E aí eu pensei, poxa, a gente podia produzir um podcast, mas de forma muito despretensiosa, né? Não tinha nenhuma intenção acadêmica, nem nada disso. E aí, depois, lancei a ideia, né, para outras pessoas ali do mestrado, que rapidamente compraram a ideia. E aí a gente começou a discutir sobre como seria o projeto, o que a gente deveria ter, como que a gente produziria. E colocamos a mão na massa, assim. E tudo de muito curioso, porque ninguém mexia com mídia, com... né? Ninguém tinha essa coisa da tecnologia, ninguém tinha muita intimidade com isso. Então a gente foi pegando mão na massa mesmo, aprendendo na raça. E começamos a pensar e tentar produzir. Fizemos um programa piloto, que a gente, inclusive, depois deu uma mexidinha nele para dar uma lapidada aí e lançamos. Hoje é possível de ser escutado esse programa piloto. E depois a gente, com esse programa piloto, a gente reviu algumas coisas e aí o projeto começou efetivamente, né? A gente começou o projeto de uma forma muito tímida, achando que a gente iria atingir familiares, amigos, pessoas ali do mestrado. Só que, rapidamente, o primeiro programa atingiu coisa de... acho que foi 4 mil pessoas, assim. Em um mês, sei lá. Eu não lembro exatamente, mas o programa teve uma repercussão muito maior do que a gente achava. A gente começou a receber e-mails e feedback de pessoas que a gente nem imaginava, né? Gente de lá de fora do Brasil. E a gente falou, pô, isso daí dá um calmo, né? E isso é extremamente motivador, né? Para quem está começando um negócio muito tímido e sem pretensão. Agora é valendo, hein? Agora é valendo. Já começamos de The Wave. Deixa eu rolar a vinha. Chegando a porrada. Olá, senhores e senhoras. Quem fala aqui é Daniel Carvalho. E a gente está começando aqui o episódio piloto, é isso? O episódio zero? É, a gente está começando uma aventura, né? Uma aventura. Todo mundo nervoso aqui na mesa. Carlinha está tremendo. Mariana está lá nervosa também. A Mariana, vocês podiam ver essa cena agora. Acho que ela nunca mais vai colocar os dentes dentro da boca. E aí a gente sentou, e nesse momento, eu, aí, eu, efetivamente, porque o projeto, ele é coletivo, né? Ele surge nessa coletividade, nessa horizontalidade. Mas aí eu, individualmente, eu pensei, poxa, eu poderia fazer uma reflexão sobre isso de forma acadêmica mesmo. E aí arrastei essa ideia que nasceu de forma muito inocente, ingênua. Arrastei para a minha discussão sobre o mestrado e propus essa discussão sobre o ensino de história para fora dos espaços escolares e, especificamente, nesses espaços midiáticos. A história pública, ela é um lugar na história hoje que ainda está em definição, ainda existem muitas pessoas que debatem e refletem sobre o que seria a história pública. Então, é muito difícil falar o que a história pública é ou dar uma perspectiva do que é a história pública. Eu me filio a um grupo de pessoas que pensam a história pública não como um campo, mas como um conjunto de práticas. Então, a história pública seria pensar a história e, da minha perspectiva, pensar um ensino de história englobando também o espaço público, né? Então, isso traz algumas questões metodológicas, teóricas e, o que eu bato muito, assim, até mesmo epistemológicas para a história, né? Você pensar a história pública dentro do espaço público, necessariamente, você tem que fazer uma reflexão, toda uma reflexão epistemológica sobre o que é mesmo a história como disciplina científica. Então, assim, a forma como eu vejo a história pública é abraçar esse espaço público, né? E, necessariamente, o próprio público, né? A quem se destina o discurso histórico. E isso traz uma série de reflexões que a história, durante muito tempo, se afastou ou até mesmo rejeitou, né? Então, de maneira nenhuma, porque tem gente que pensa que é isso, né? Você fazer história no espaço público não é necessariamente isso, é também. É fazer a história, é levar a história para o espaço público. Eu gosto mais sobre essa perspectiva. Você falou, por exemplo, de divulgação histórica. Eu gosto de fazer essa dissociação, assim. História pública, eu não enxergo somente como divulgação, né? Eu acho que pensar a história pública é pensar a construção do conhecimento histórico também no espaço público. Então, é como uma circularidade de saberes, né? Então, a história, o discurso histórico, o conhecimento histórico, ele não é só produzido no que, por exemplo, um teórico que eu leio e usei, inclusive, na minha dissertação de mestrado, onde eu discuti algumas coisas sobre isso, que é o Martim Barbeiro. O Martim Barbeiro, ele chama de espaços escolares, né? O espaço da escola mesmo e o espaço acadêmico, por exemplo. Tradicionalmente, esses foram espaços onde o discurso histórico e o conhecimento histórico eram produzidos e dissociados desses espaços públicos. A proposta da história pública dessa galera que eu me filio é incluir o espaço público nisso. Então, o conhecimento histórico, ele pode ser também produzido, trabalhado, refletido nesses espaços públicos. Eu acho que é mais ou menos daí que eu estou partindo, né? Quando eu penso e falo sobre história pública. Então, não é necessariamente divulgação, porque divulgação incute uma ideia de unilateralidade, né? Então, assim, eu produzo o conhecimento histórico num espaço e divulgo ele no outro. E eu gosto mais de pensar nessa circularidade, né? Então, é possível produzir conhecimento histórico nos espaços públicos, mas sempre em conjunto com os outros. São complementaridades, né? Na verdade. Acho que é mais ou menos por aí.